Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, trabalho na CETEC Equipamentos para Pintura e hoje fui convidado aqui pela UIPEL para apresentar a vocês o mais novo lançamento do sistema de pintura Arles, a máquina CW10 que é um processo hoje mais desejado pelos profissionais em pintura uma máquina que vai tornar o serviço muito mais rápido o serviço com muito mais qualidade e muito menor tempo, tá bom? Hoje faremos uma apresentação do produto depois apresentaremos ali o produto na parte prática e agora nós vamos apresentar o produto, ok? Vamos abrir aqui a embalagem a embalagem traz a bomba bem acondicionada, bem protegida vamos ter aqui um manual de instrução, ok? todo em português vamos ter aqui a pistola Arles juntamente com o bico e o porta-bico que são esses itens aqui super necessários para pintura mais tarde nós vamos falar sobre eles, tá bom? então isso já compõe o equipamento com a pistola e o porta-bico deixa eu só colocar ele aqui para ele ficar bem em pézinho para vocês verem durante o vídeo, tá bom? uma escovinha de limpeza para a gente poder fazer toda a higienização da máquina após o uso um anelzinho de reserva para se tratar de uma pecinha muito pequenininha o pessoal às vezes talvez possa perder ou deixar cair então a embalagem se preocupa com os pequenos detalhes e manda já esse kitzinho para vocês de reserva e por fim aqui a mangueira que é para onde todo o material vai passar toda a tinta vai passar é uma mangueira específica é uma mangueira que de certa forma não pode ser cortada é emendada com abraçadeiras, nada é um produto de alta pressão, tá? ah, esse é um detalhe importante, tá bom gente? mesmo aqui no vídeo que é uma coisa, digamos assim, um pouco informal não vamos pintar nada nesse momento mas o Arles, ele sempre pede uma proteção extra aí para os olhos, tá? um óculos de proteção porque se trata de uma máquina de alta pressão, né? a tinta depois, vocês vão ver que ela vai ficar pressurizada tá? então para a gente se habituar com o negócio a gente já vai utilizar o óculos aí, ok? aqui na embalagem, né? nós temos as características técnicas, né? e as duas empresas aí que estão avalizando esse produto e distribuindo para o Brasil inteiro, ok? então é uma máquina de 1,1 litro por minuto uma pressão de 3 minutos assim então aqui dá para ver que é muito sério na questão dos óculos uma tensão de 220 volts, tá? para que a gente utilize o equipamento com segurança, tá bom? uma mangueira de 7,6 metros para a gente poder atingir lugares mais altos, né? ou distâncias maiores sendo que a máquina fica no chão e eu posso subir esses 7,6 metros que a máquina vai me enviar essa tinta lá, tá? é uma máquina que tem um alto poder é uma alta força, né? de envio de material e um pezinho, né? bem bacana para a gente poder transportar subir degraus, né? levar ela de um estabelecimento de um cômodo de pintura para outro cômodo, tá? utilizando apenas a osse, tá vendo? então é um produto bem compacto bem leve e fácil de utilizar já dando uma introdução, né? no que compõe um sistema Arles ou a máquina CW10, tá? já vou fazer alguma apresentação aqui então nós temos aqui o tinto do pescador tá? e é por onde toda a tinta vai passar, tá? eu vou diretamente, vocês vão ver depois que eu vou diretamente colocar esse pescador na embalagem e por aqui toda a tinta vai passar aqui eu já tenho uma telinha protetora para que possíveis sujeirinhas, né? a gente está falando de obra, né? pintura então não é a coisa mais limpa, né? do mundo então algumas prevenções aí é um impéu que eu propôo juntamente com a CPEC então aqui nós já temos um pré-filtro, tá? que vai filtrar a nossa tinta temos uma mangueira de retorno que ela é destacada vocês vão entender por que logo após essa introdução, tá bom? temos aqui o descanso da mangueira, tá? deixar fora só para não tampar a imagem temos uma válvula de retorno ou válvula de limpeza onde toda vez que eu for utilizar a máquina eu vou abrir a válvula retirar o ar e depois novamente pressurizar o sistema tem uma válvula reguladora de pressão, tá? que serve para mim adequar o leque da tinta, né? a viscosidade do produto mais à frente também eu vou explicar como é que a gente acerta isso daí, ok? aqui na parte frontal, né? o botão de liga e desliga tá? o botão simples de liga e desliga e já falando aí da parte elétrica um pouco, né? o fio é um fio relativamente extenso para que a gente consiga ter uma flexibilidade podemos utilizar uma extensão sem problema nenhum mas o terceiro pino, gente não pode ser eliminado em hipótese nenhuma, ok? isso para vocês é muito importante para a máquina também é muito importante, tá bom? então eu utilizo uma extensão adequada para esse sistema aqui, ok? então a parte da bomba eu já fiz essa apresentação a nossa pistola de aplicação, tá? como eu havia dito nós vamos ter aqui o porta-bico tá? que é essa peça aqui muitas pessoas me perguntam ah, mas para que serve essa orelhinha? para que serve essa orelhinha? essa orelhinha, gente é mais um aviso assim como o óculos tá? para aquelas pessoas que estão iniciando no sistema é mais um aviso de segurança porque como nós estamos tratando no sistema de pintura de alta pressão não é interessante e não é adequado colocar o bico para se limpar a ponta da pistola colocar o dedo no bico para se limpar a ponta da pistola, tá bom? então isso aqui é um aviso para a gente não utilizar esse tipo de recurso aí tá? às vezes até um vício, né? e aqui na minha outra mão nós temos o bico que é por onde toda a tinta vai passar tá? e fazer a aplicação na parede ele é de fácil encaixe tá bom? rosqueio na minha pistola e aqui eu vou optar entre trabalhar com leque horizontal ou vertical ok? dentro da máquina também nós temos o filtro que depois eu vou mostrar para vocês também e a trava do gatilho que também é um sistema de segurança que a gente tem que se preocupar para que aquele probleminha aquele víciozinho não ocorre tá bom? para aqueles que são mais iniciantes aí tá bom? então está apresentado o produto tiramos eles da embalagem ele vai assim para a sua casa tá bom? e em breve começaremos aí a aplicação técnica e aí 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 eu vou mostrar para vocês como nós fazemos como nós fazemos a montagem né? do equipamento que é muito simples para posteriormente nós aplicarmos a tinta lá então vamos lá primeiro eu vou falar para vocês o que que o wireless pede tá? tanto na parte de preparação como na parte de acessórios também tá? nós devemos lembrar que a máquina wireless é uma máquina que nos faz ganhar tempo por que que eu compro o wireless? eu compro o wireless porque eu vou ganhar tempo tá? só que é a máquina sozinha sem alguns acessórios ela não dá todo aquele tempo né? que eu precisaria ter então eu vou apresentar para vocês o que seria bacana nós termos ao nosso redor tá bom? vamos lá lógico primeiro uma tinta uma tinta de boa qualidade podemos trabalhar com embalagens pequenas com embalagens grandes tá? sem problema nenhum obedecendo sempre a regra que a tinta nos diz a nível de diluição e tudo mais posteriormente eu vou explicar isso para vocês tá bom? uma lata de solvente ou de água no nosso caso lembrando que essa máquina trabalha exclusivamente com produtos diluídos em água tá bom? então um baldezinho ou uma lata de água que a gente encontra em qualquer lugar do mesmo jeito uma lata de descarto ou lata lixo tá certo? onde eu vou descartar todo aquele material toda aquela tinta excedente tá bom? eu vou explicar essa manobra bem bacana depois tá? uma esponjinha comum dessa que a gente encontra na cozinha né? da gente no mercado para a gente fazer depois a higienização de toda a máquina tá bom? um óleo spray também comum tá bom? para a gente criar uma uma proteção na máquina né? como se fosse uma vovó falava né? untar a assadeira né? jogar alguma coisa para que aquela tinta não fique impregnada tá? e posteriormente também injetar nas conexões da máquina esse óleo tá bom? um joguinho de chave que não acompanha na máquina mas são ferramentas universais tá? para a gente poder fazer o que? a fixação da mangueira tá bom? lembrando sempre que é uma mangueira específica destinada ao airless tá bom? não é mangueira de borracha comum não é mangueira emendada não é mangueira de compressor comum tá bom? é mangueira específica tá? a gente aperta e por que duas porque na pistola né? a CETEC e a UMPEL sempre pensando no conforto dos profissionais trouxe para esse equipamento tá? a conexão giratória olha que bacana tá? então a mangueira ela trabalha com a mão do operador sempre desenrolando tá certo? não é aquela mangueira que torce né? que vinca que a gente acaba estragando prematuramente tá? então trouxemos também essa conexão giratória e para fixar a mangueira nós precisamos de duas chaves tá? a medida dela é a 19 então nós colocamos uma embaixo e uma em cima e apertamos tá bom? bem simples assim aqui eu já tinha previamente apertado a gente ganha um pouquinho mais de tempo tá bom? e agora para encerrar gostaria de falar tá? eu vou ensinar para vocês tudo fiquem tranquilos mas para aqueles que gostam do manual né? eu aconselho a gente dar uma olhada no manual manual o manual que a CETEC MIPEL preparou tá? é um manual em português bacana com todas as indicações que o produto pede tá bom? os avisos de segurança colocando em funcionamento o nome das partes do equipamento tá bom? a maneira correta de se pintar tá certo? para que não haja desperdício lembrando que esse produto pulveriza alguma coisa tá? e isso depende muito da habilidade que a pessoa tem na hora de pintar tá? ah Marcelo mas essa habilidade eu tenho que fazer um curso eu tenho que estudar fazer um negócio muito complicado não todos aqueles que já praticaram pintura por spray em alguma vez né? desde aqueles compressores pequenininhos até os compressores maiores estão aptos a trabalhar com o equipamento já tem a mão de pintura vamos chamar assim aqueles que não tem vai gastar ali um dia dois dias ensaiando né? um pouquinho até chegar no ponto certo por isso que é bacana quando a gente monta o equipamento que nem eu vou fazer aqui é legal a gente começar com água tá? porque qualquer coisinha que vaza qualquer coisinha que escorra a gente está brincando por enquanto com água tá ligado? então continuando aqui olha uma parte bem bacana que eu gosto desse manual que é o Intel e a Citec prepararam é essa tabela de bicos tá bom? a máquina ela é cercada como eu tinha falado nisso de alguns acessórios tá? e os bicos são partes importantes desse acessório tá bom? e você aqui vai encontrar o tipo de material que você vai aplicar tá? latex selador verniz à base d'água né? fundo preparador à base d'água esmalte à base d'água que é a nova tecnologia bacana também tudo isso funciona aqui mas para isso você tem que trocar os biquinhos e adequar a máquina para essas novas situações aqui você vai encontrar essa tabela tá bom? e por último aqui a linha vasta de acessórios que o sistema wireless permite você ter tá bom? dentre os mais assim utilizados eu vou destacar para vocês a utilização do agitador tá bom? que vai estar aqui no meu cantinho e a possibilidade de você colocar o sistema em um carrinho tá bom? então você tem aqui um carrinho tá certo? que ajuda na locomoção da máquina ele possui rodinhas tá? e você consegue transportar a máquina com facilidade e também o agitador tá? isso eu indico porque veja bem gente é... todo o acabamento toda a parte de qualidade da nossa parede do nosso produto depende muito do preparo do produto que no caso é a tinta tá bom? então bater tinta com um cabinho de vassoura com um pedaço de pauzinho desfiado né? a gente sabe né? nós brasileiros graças a Deus somos os reis do jeitinho tá? mas é legal a gente ter algum sistema mecânico tá? pode ser o agitador para latas maiores mas também pode ser aquela lancinha que nós compramos em lojas de tinta que a gente coloca né? em sistemas giratórios aí tá bom? esses sistemas garantem uma boa homogeneização da tinta gente isso é primordial para o acabamento tá bom? vamos de volta aqui para agora enfim né? demonstrarmos o produto em funcionamento tá? então aqui o que eu preparei para vocês? preparei a máquina liguei ela na energia 220 volts vou começar o teste utilizando a própria água tá certo? lembrando que eu falei né? depois que eu fiz as conexões eu ainda não conferi se é um vazamentinho se eu deixei alguma coisa solta tá? então primeiro eu aconselhava a gente começar com a água então o pescador e a mangueira de retorno estão dentro da água tá? nós vamos partir para a tinta aqui mas vamos lá primeiro então começo fazendo a abertura da válvula de retorno tá? recapitulando a máquina tem aqui a válvula de retorno que é a válvula onde eu seleciono a lavagem tá? ou o spray ou seja a pintura ao lado eu vou ter a válvula reguladora de pressão que eu aumento a pressão quando eu tenho tintas mais espessas e diminuo a pressão para tintas mais ou produtos mais aquosos tá? essa regulagem precisa a gente só vai ter depois que a gente fizer a prova na parede então vamos lá pessoal então vamos começar o ciclo da máquina tá bom? então eu vou colocar aqui primeiramente a válvula de retorno justamente retornando para o balde então o material vai entrar pela mangueira mais grossa que é o pescador e vai ser devolvido para a própria embalagem pra que isso? porque a máquina ela está cheia de ar e enquanto tiver ar no sistema o sistema não funciona tá? então eu deixo essa válvula aberta ligo a máquina ela vai fazer um barulhinho e a partir do momento em que a água sai constantemente pelo retorno eu tenho certeza de que a máquina já não tem mais ar dentro dela feito isso agora eu vou direcionar todo o produto que está entrando na máquina e voltando para a lata eu vou direcionar o produto para onde? para a minha pistola tá certo? para que isso aconteça de uma forma mais rápida nós iramos retirar aqui o porta-bico mas antes sempre lembrando travem o gatilho para que você não estrague a obra estrague a sua roupa tá bom? nós vamos tirar com a mão tá bom gente? nessa parte não há necessidade de ferramentas pesadas tá bom? apesar de parecer que você precisa pôr uma chave e apertar não é assim tá? apenas com a mão então nós vamos retirar o porta-bico tá? vamos deixar ele do lado a mãozinha do lado tá bom? vamos aqui abrir o meu a minha trava de segurança tá bom? vou apertar o gatilho bem encostadinho aqui no meu balde vou segurar apertado tá? ok? vou fechar a válvula para a posição de pintura e vou ligar a máquina vai fazer de novo aquele barulhinho lá a mesma coisa a partir do momento que eu vejo que tá saindo uma grande vazão uma grande vazão de produto é sinal de que o ar ele já não participa mais nem da mangueira então a máquina está beleza para a gente começar a fazer o teste final remonto tá? sem ferramenta de novo tá bom? coloco direitinho tá? dou apertadinha com a mão tá? e na hora de pintar eu vou escolher dois tipos de posição de leque ou eu aplico ele na horizontal ou depois o movimento esquerda e direita tá? aí a gente faz mais à frente lá vou deixar aqui já no meu esquerda e direita que é o jeitinho que eu gosto mais de fazer a apresentação ali bom vamos ligar a máquina ela vai funcionar e deve parar significando que acabou a pressurização ocorreu a pressurização então a máquina está pronta para o uso tá bom? faça um teste rápido no canteiro em algum lugar estou trabalhando com água sem problema aqui nós vamos utilizar o filtro tá? eu só não liguei a cabine gente para não ficar um barulho muito grande tá? vai ficar difícil entender mas alguma sujeirinha subiu já vou aproveitar para explicar para vocês se isso acontecer é sinal que alguma sujeirinha alguma coisinha que tinha subiu eu reverto o bico descarto volto a colocar ele na posição original e é fazer a aplicação novamente como que eu sei que a regulagem de pressão do sistema está de acordo tá? lembra que a válvula de pressão eu apenas virei para acionar a máquina mas não ainda acertei eu só consigo acertar isso tá? a partir do momento que eu aplico o material na determinada superfície tá? então lembrando quanto mais espesso for o material a tinta no caso mais pressão ou mais força eu tenho que pôr quanto menor a viscosidade menor força eu preciso colocar na máquina bom? vamos ver o que acontece percebam né? lógico eu estou falando que a água a água sempre vai escorrer é um solvente universal mas percebam que nesse leque nós temos aqui olha dois riscos bem acentuados tanto nessa parte como nessa parte esses riscos significam que eu preciso imprimir na máquina uma pressão maior tá? então eu volto na máquina vou no meu regulador de pressão e imprimo um pouco mais de pressão no sistema um pouco mais de força tá? e volto a fazer o teste novo na parede tá? isso um teste bacana né? é fazer isso com a tinta nós vamos fazer mas só pra gente já tomar conhecimento e eu percebo que agora eu já não tenho mais os riscos tá vendo? então significa que o produto agora ele está mais preparado aí pra situação ok? então vamos voltar lá agora e vamos passar o sistema para a tinta ok? agora eu vou fazer a mudança tá? saímos da água testamos a máquina a máquina está ok sem nenhum vazamento e agora nós vamos colocar a tinta tá? a tinta pessoal ela já está preparada tá? nós obedecemos a regra que diz o fabricante da tinta tá? então adicionamos aqui 10% de diluição em água tá? batemos utilizando aquela ferramenta ou agitador ou qualquer tipo de ferramenta mecânica para deixar a coisa bastante homogênea tá bom? e vamos agora encher o sistema dessa tinta da mesma forma qual é a regra bacana? eu sempre utilizo um novo produto para empurrar o produto antigo e descarto cada produto na sua devida embalagem tá bom? se eu jogar essa mangueira aqui dentro eu adiciono uma quantidade de água que não estava calculada na diluição tá? então nós vamos jogar isso na própria lata d'água por isso que a mangueira tem essas presilhas de encaixe rápido para que fique fácil para a gente tirar de um lugar e passar para o outro tá bom? então vai voltar a fazer o barulhinho só relembrando a válvula agora na posição de retorno tá bom? o alívio essa etiquetinha vai aparecer sempre aí no cantinho da tela para vocês verem aí vou ligar e a máquina vai fazer aquele barulhinho de novo vamos lá então a tinta já encheu o sistema da máquina então o que eu posso fazer eu volto essa mangueirinha para cá tá certo? travo ela na presilhinha e deixo lá ela quietinha aí agora volto na máquina fecho a válvula de retorno agora para a posição spray que é a posição de pintura e vou fazer com que a tinta tire a água que está na mangueira da mesma forma tá? primeiro a gente aperta o gatilho segura apertado e enche a máquina tá? vamos devagarinho e calando tá vendo? então nós temos aqui a tinta chegando na lata na ponta da pistola tá bom? para dar uma homogenizada em todo o sistema agora eu faço o seguinte deixo aberta a válvula de retorno aperto o gatilho e faço essa circulação ocorrer na própria lata só que agora não mais com água é tinta sobre tinta que vai apenas homogenizar lembrando essa máquina gente não bate a tinta para bater a tinta né? do jeito que ela vem na lata você tem que usar a ferramenta certa aqui é só para encher o sistema pronto alguns segundos são o suficiente para que isso ocorra tá bom? volta a chave na posição pintura coloco aqui o meu meu porta-bico tá? vou escolher aqui a posição de pintura no nosso caso aqui eu vou fazer o meu esquerda e direita né? eu sou meio canhoto meio não né? sou totalmente canhoto mas vamos trabalhar com outra mão aqui então eu vou ligar a máquina ela vai pressionizar e vai parar maquininha preparada tinta já dentro do sistema pedi para colocarem aqui um drywall vermelhinho tá? para que vocês vejam também a grande vantagem do wireless que é o que? ele enaltece o poder de cobertura da tinta até aquelas tintas mais econômicas aquele serviço mais rápido que a gente às vezes faz o wireless ele traz esse benefício a mais esse plus a mais ele enaltece o poder de cobertura porque eu não esfrego nada eu apenas pulverizo então é camada sobre camada é por isso que eu compro o wireless eu ganho muito tempo tá bom? olha lá hein? vou ver se você me acompanha aí com a filmagem aí hein linda? vamos lá! olha como é rápido tá vendo? o wireless compro o wireless justamente por causa disso da velocidade da aplicação eu venho há muito tempo só que isso não significa que tem que ser sempre assim eu posso aplicar de uma maneira mais lenta superfícies mais rugosas onde o escorrimento é mais difícil de acontecer eu vou mais lentamente vou tentar fazer aqui para que vocês vejam a diferença entre uma superfície acabada e uma superfície ainda em aplicação tá vendo? aqui eu torno uma superfície mais consistente tá bom? ok? para fazer uma pintura cruzada muitas pessoas tem o hábito de virar apenas a mão mas a máquina oferece o recurso de bico porta-bico giratório então eu coloco na posição vertical e começo agora a pintar de baixo para cima ou de cima para baixo percebam a grande vantagem do wireless outro motivo porque eu compro um wireless eu estou aqui num sistema preparado porém sem nenhum tipo de ventilação tá? e a poeira que está ao redor ela não está de certa forma poluindo mas no uso profissional no uso corriqueiro onde a demanda é muito maior é bacana a gente utilizar sempre a máscara ok? ainda mais agora nessa época né pessoal? eu vou colocar uma máscara aqui para que vocês vejam o que vai acontecer agora na pintura e vou continuar aplicando o material sempre respeitando sempre respeitando a regra da tinta uma base úmida sobre outra base úmida não é tão aconselhada tá bom? então vocês apliquem uma de mão esperem secar a regra da tinta quatro horas três horas e logo após esse período você vem e finaliza a pintura tá bom? mas percebam o poder de cobertura do sistema alés é definitivamente maior do que o sistema convencional agora eu vou explicar para vocês a parte mais importante de todo o sistema de pintura tá? é a limpeza todo equipamento né? ele vai ter uma vinda maior ou uma vinda menor dependendo do que a gente faz na hora que a gente limpa o equipamento tá bom? eu vou detalhar para vocês o método que a gente usa para limpar o equipamento alés aí tá bom? primeiramente eu vou retirar o pescador da nossa lata de tinta e vou colocar na água tá bom? vou retirar aquela mangueirinha e vou deixar na lata da tinta agora nós vamos utilizar a água para devolver a tinta para a lata e fazer a limpeza do sistema para isso como nós fizemos no início da água vamos retirar o porta-bico nós vamos apertar o gatilho da máquina tá certo? na lata da tinta ok? vamos deixar aqui o retorno da tinta também já posicionado na lata da tinta e vamos ligar o sistema para que a água empurre a tinta para a lata tá? o que que isso? o que que nós vamos ganhar com isso? economia tá bom? porque nós não vamos desperdiçar a tinta jogando ela para o ral ok? então vamos lá pronto quando eu percebo que a água começou a sair aqui eu paro o sistema devolvo a pistola aqui devolvo aquela a nossa mangueirinha do retorno aqui para a nossa lata d'água ok? prendo ela de novo na presilha tá? e a partir desse momento o sistema já não tem mais tinta em concentração tá bom? eu posso guardar a lata da nossa tinta aqui ok? deixar ela aqui no cantinho depois a gente tampa ela e a gente volta então a brincadeira agora gente o que que é? é a limpeza da água da água suja bom? qual a maneira mais eficiente de fazer isso? é utilizar uma lata uma terceira lata né? ou um balde de descarte tá bom? fazendo para isso a mesma manobra então agora eu aperto o gatilho da pistola fica com ele pressionado e ligo a máquina assim todo produto que entra empurra o produto sujo na sala de descarte um deal eu eu e eu que uma eu 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 que eu 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 Pronto, agora nós utilizamos a primeira lavagem, tá bom? Agora nós vamos colocar mais uma água limpa no sistema para deixar a máquina guardada, digamos assim, por longos períodos, tá bom? Essa circulação de uma primeira água já é o suficiente para mim começar a trabalhar no dia seguinte, tá bom? Mas quando a gente fala em um produto que vai ficar armazenado, que eu não sei quando vou utilizar novamente, eu tenho que fazer uma limpeza muito mais severa que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Coloquei aqui uma aguinha nova, tá bom? Para fazer a limpeza final. Então no sistema ainda eu tenho aquela água leitosa, aquela água suja, tá certo? Mas que é prejudicial para a máquina quando a máquina fica guardada por longos períodos, tá? Terminei uma obra, não sei como eu vou pegar outra obra, né? Então essa tinta leitosa acaba deixando resíduos, micro resíduos de tinta que colam as bolinhas do sistema mecânico que a máquina tem. Então nós temos que limpar e fazer com que a água fique bem transparente mesmo. Então vamos utilizar o balde de descarte. Aperto primeiro o gatilho, tá bom? Sempre usar óculos, gente, que espirram um pouquinho, tá bom? Ligo a máquina e o produto do limpo, no caso a água, vai me limpar a mangueira tirando aquela água leitosa. Vamos lá! Percebam que tanto na lata de descarte como na lata de água, nós temos a saída do produto já numa cor praticamente transparente. Então isso significa que a máquina, de certa forma, já está bem desaturada. A água já está fazendo parte de todo o sistema. Aí vem o capricho que a gente fala, né? O zelo de cada um. Então, utilizando uma buchinha, essas de lavar louça comum, né? Que a gente compra em mercado, a gente utiliza, né? Tirar aqui, essa buchinha para limpar, né? No nosso caso, o pescador, tá? Tirando as pecinhas, olha a máquina. O negócio bem bacana que a engenharia da Unpel e da CETEC pensaram, né? É justamente nessa praticidade. Porque a gente sabe que a obra, a obra é um lugar, né? Que não tem muito recurso, não tem muita ferramenta, não tem lugar limpo, né? Então a máquina é uma máquina que você consegue fazer a maioria das coisas utilizando apenas as mãos, olha. Então a gente vai dessaturar o pescador, vai limpar bem a peneirinha, tá? Você pode optar pela escovinha ou pelo pincel também, né? Depende de cada um. Cada um tem aí a sua, digamos assim, o seu segredinho, né? E aí você vai limpando o pescador, né? De uma forma mais rápida aí, ok? E o mesmo vai acontecer com a pistola, tá? As presilinhas, olha que legal. Tá? Se a gente fizer isso sempre, né? Cuidado da máquina. A gente tem máquina para muito tempo, viu gente? Tá bom? Lembrando que o wireless, né? O wireless ele tem aí alguns consumíveis, né? Que ao longo do tempo você vai ter que repor, né? Mesmo, digamos assim, até antes do tempo de garantia. É bom o pneu no automóvel, né? Se a gente utiliza um automóvel pouco, o pneu aí dura muito tempo para consumir. Se a gente utiliza o automóvel todos os dias, né? Como motorista de aplicativo, por exemplo. A gente vai ter um pneu desgastado até antes da garantia, né? Isso é normal para qualquer produto. Pessoal, olha aqui que bacana agora. Agora nós chegamos na parte bem, bem, bem importante, tá? Toda a tinta que nós utilizamos, tá? Ela passa por um pré-filtro, que é o pescador, tá bom? No pé do pescador, essa telinha. E passa por um filtro que fica dentro da pistola. Para a gente soltar esse filtro, eu tenho que soltar essa alça da pistola, tá vendo? Com a mão, tá bom? E aqui sim, às vezes eu tenho que utilizar uma chave. Uma casa, uma chave de 22 milímetros aqui, olha. Eu vou girar, só soltar. Segurando a pistola, o corpo da pistola com uma mão, eu vou girar a empunhadura com a outra mão, tá bom? E vou tirar aqui, vou fazer aqui em cima, porque pode sempre cair um pouquinho de água, né? E aqui dentro nós vamos ter o quê? Um material que vai, de certa forma, filtrar toda a tinta, tá? Então aqui a caneta que a gente fala, você pode até pôr dentro d'água, não tem problema. Não tem anelzinho, não tem nada que caia, que você perca. Aí o filtro você puxa. Tá vendo? Faz até um barulhinho, olha que legal. A pistola também, dentro da água, você pode pôr, tá? E o filtrinho, você vai, com capricho, também fazer a limpeza, utilizando o pincel, utilizando uma escovinha, tá? Na linha de acessórios, que eu mostrei para vocês naquele manualzinho, tá? Existem vários filtros de medidas diferentes, com cores diferentes, tá? Cada cor vai ter uma tela ou um tipo de filtragem mais agressivo, para produtos que tenham, digamos assim, mais grãos. E telas mais abertas, para aqueles produtos que fluem mais tranquilamente, tá? Você consulta o catálogo, consulta o manual, e veja o que você pode comprar de acessórios e de material reserva, para que você tenha na sua linha de ferramenta sempre os filtrinhos, tá bom? Geralmente são quatro cores, tá? O vermelho super fino, o amarelo fino, o branco médio e o verde, que nesse caso é mais aberto, ok? Então, para a mão está muito simples também, tá? Deixa eu achar minha pistolinha aqui, que está aqui. Posso dar uma caprichada? Devo dar uma caprichada, tá? No corpo da pistola, sempre com a buchinha, tá bom, gente? O legal de trabalhar ali com tintas à base d'água, né? Essa nova tecnologia, é que de certa forma, né? A parte de limpeza, e até o uso, né? Fica bem mais simples, né? A gente consegue tratar a coisa com um pouco mais de tranquilidade aí, né? Bom, então a gente vai passando essa água aqui, tá? Eu passo de uma forma mais rápida, para ver se vocês entendam aí. O capricho encaixa o filtro, ele tem um orifício, tá? Onde eu tenho que encaixar, tá bom? Esse filtro lá dentro, e depois eu coloco isso novamente dentro da caneta, tá bom? Aqueles que gostam de caprichar, bacana, tá? Você pode, lembra que no começo do vídeo eu falei, também do óleo spray? Você pode acrescentar esse óleo spray, tá? Ou utilizar uma graxinha própria para a Air Lass também, que consta também no manual de acessórios e materiais disponíveis, tá bom? Mas se você não tiver ali disponibilidade, tá? Um sprayzinho de boa qualidade te ajuda bastante, tá? Isso é bom porque na hora que você desmonta, você tem uma facilidade maior, tá bom? Aqui, o nosso bico, propriamente dito, também deve merecer um carinho, né? Vamos chamar assim, um carinhozinho para poder limpar, tá? Nunca, gente, nunca peguem coisas pontiagudas, como agulhas, como arame, e tentem enfiar para desentupir, tá? Você acaba estragando o bico, tá bom? Então, não façam isso. Limpem sempre a borboleta do bico, porque é nela que consta o número do bico que você usa. Se você chegar e pedir um bico Air Lass no mercado, existem várias opções. E o que vai lhe atender é aquele que você tem como referência, tá bom? Então, lembrando também, existe uma tabela com essa numeração, né, vinculada aos produtos no manual do equipamento também. Nos sites, né, nos sites da empresa, da Montel, nos sites da CETEC, você encontra também toda essa referência. Informação, hoje em dia, né, pessoal, na internet, não falta, tá bom? Então, vamos lá, vamos montar, tá bom? Simples assim, tá? Com a mão, vamos dar uma apertadinha legal, tá? Com a mão, aperta aqui, tá? E o que faltou para a gente, né? Faltou testar, né? Só para a gente guardar a máquina. Então, vamos testar, para ver se a máquina, ela está de certa forma funcionando, tudo bem, né? E a gente deixa guardada com o produto, tá bom, gente? O que é o produto? É a própria água, tá bom? No manual também existem produtos que você adiciona na água para potencializar essa conservação. Também é vendido como acessórios, como acessório, né? Você vai encontrar nas lojas e tudo mais aí. Então, a gente vai agora ligar o equipamento. Pressionizei, e aí eu vejo se está tudo funcionando bem. Solto a minha segurança, coloco aqui o meu óculos. E aí eu tenho o resultado da aplicação. Tanto no sentido de pintura, como agora no sistema de regulação. E aí, no final, eu desligo a máquina, perde-se a pressão naturalmente, solto o gatilho, levanto o pescador e coloco ele aqui, tá? Se a máquina vai ser utilizada amanhã, depois de amanhã, sem problema. Se você vai guardar a máquina por longos períodos, eu tenho uma diquinha legal. Você pega de novo aquela chave 19, você solta essa coquinha aqui, olha que bacana. Vai escorrer um pouquinho de água aqui na nossa bancada, mas isso é natural, tá? E aqui dentro, gente, é onde nós temos a válvula, tá? A válvula de pintura, vamos chamar assim. E essa válvula, ela não pode colar. Está vendo que fica um leitinho branco aqui, olha? Esse leitinho, depois que evapora, acaba colando a bolinha. Para que isso não ocorra, a gente volta com aquele sprayzinho. Dá uma aplicadinha e aí você escolhe. Ou coloca uma tampinha, ou põe a mangueirinha de novo, tá? E você tem aí uma máquina que pode ser guardada perfeitamente para a próxima hora. Pessoal, eu desejo a vocês aí sucesso, tá bom? Essa tecnologia é muito bacana e a CETEC, mais uma vez a CETEC, o Miguel trouxe ela para a gente poder desfrutar das vantagens. Um abraço e até a próxima vez.